Olá preciosas do canal, olha a novidade aqui, pop moda jeans, sempre arrasando, chegou muita novidade aqui também, nas sainha menina, olha só, vários modelos de sainha, luxo, adoro, pode entrar, tá preciosa? Quer ver o short, olha lançamento, esse aqui vai estar quanto amor? 35 menina, olha só as novidades aqui, sainha, variedade, vamos ter também dois modelos de bermuda linda, olha que luxo, olha que a pedal toda estilosa, menina chegou bastante novidade né? Essa semana agora, verão, vai chegar sempre aqui novidade na pop moda, tá preciosa? Olha o luxo aqui, vou mostrar para vocês, pop moda jeans, rua jeans preciosa, 334, olha só esse aqui, arrasa hein? Olha que luxo, olha que luxo, olha esse aqui, poderosa hein? Várias lavagens, vou lá. Novidade é aqui ó, pop moda jeans, todo dia chega modelos novos aqui para vocês arrasarem, preciosa. E as bermudas vai estar quanto, Rosinha? Essa aqui vai estar quanto? 40 no atacado, 40 no atacado, preciosa, barato, barato, barato hein? Essa aqui vai ter até que tamanho? 30 e seja o 44. Até o 44, pode passar minhas lindonas. Gi, tu tá vestindo uma calça linda hoje, peraí que eu já vou tirar foto. A Gi é a nossa modelo aqui, exclusiva. Olha que luxo. Pop moda jeans, também temos leg, temos calça montaria, temos calça Barbie. E olha só, novidade preciosa, bermuda, shortinho de verão, aqui tem hein? Loucura, loucura, loucura aqui a nossa pop hein? Olha aqui preciosa, lindas peças. Ó, blusinha tá bem jeans, é aqui ó, pop moda. Pra você fazer seu estilo. Olha esse, que lindo. Veste hiper bem. Olha o detalhe aqui ó, na customização, toda a tampa. É modelos exclusivos aqui ó, pop moda jeans. Vem conferir, sempre tem novidade, todo dia chega novidade aqui. Loja bacana, rua Tis, 334 pra vocês, olha só. Várias lavagens, padronagem, é pop moda jeans. Vem conhecer aqui ó.